Enluqueça aquele homem com a brincadeira que eu vou te ensinar aqui. A brincadeira, o truque do escondidinho. Os homens ficam malucos, eles não, não resistem a essa brincadeira, que eu vou te ensinar nesse vídeo agora. Eu sou o Italo Ventura, especialista em relacionamentos. Eu estou quebrando o código dos homens para você viver um relacionamento de alto valor. Nesse vídeo eu vou te ensinar a brincadeira do escondidinho. Essa brincadeira é um dos gatilhos mais poderosos que existem nesse jogo da atração, da conquista. Ele vai voltar para você. Ou então, se você está saindo com esse cara, ele vai ficar mais maluco ainda. Se vocês nem ficaram, ele vai ficar mais maluco ainda. E para você que já está em um relacionamento, eu vou te ensinar uma variação que vai ficar incrível, tá? Essa brincadeira do escondidinho é muito poderosa porque ela vem trazer um dos gatilhos mais poderosos, que é o gatilho do adversário. Entenda só, nós somos seres que usam o telefone, que está gravando aqui para a câmera, você comenta, você assiste live, faz live, faz um monte de coisa, mas também é uma mulher moderna, mas também é um bicho, um animal, né? Que precisa comer, dormir, se reproduzir, tem necessidades e tudo mais. O homem é a mesma coisa, ele tem necessidades, né? Inclusive, muitos homens vivem nesse bicho, né? Eu chamo eles carinhosamente de pôneis. Eles são pôneis que só querem comer, dormir e se reproduzir, né? Não sabem conversar direito. São os famigerados pôneis. Então, como a maioria dos homens tem, a maioria, não todos os homens, tem esse drive dentro deles, existe uma forma de mexer com o inconsciente dele, que é apertar o gatilho do adversário. E não é fazendo ciúme barato, porque isso é um tiro no pé. Não é plantando uma imagem, fingindo algo, fazendo algo fake. Não. É a brincadeira do escondidinho que eu vou te ensinar. É simplesmente assim, ó. Você vai ficar com aquele cara, e se você não estiver ficando, guarda isso para quando você for ficar. Se você já estiver ficando, começa a plugar isso, você vai ver uma mudança muito forte, porque ele vai começar a ficar inseguro. Só que é um inseguro bom, tá? Qual que é a brincadeira do escondidinho? Primeiro eu vou te explicar de onde que veio isso, né? De onde é que veio isso. Tem um cara que eu escuto, as músicas são bem... Uma linguagem mais quente, mas é legal, chama Cantini. Depois você procura lá, Cantini. E tem uma música do escondidinho que chama. E ele fala assim, ó. A gente vai ficar, mas não explana para ninguém, senão vai dar M. E aí eles começam a viver um relacionamento, uma relação escondidinho, né? A gente vai fazendo as coisas escondidinho, e a gente não pode ser visto. Talvez você já tenha sido vítima do escondidinho. E dá uma pulga atrás da orelha. Ué, por quê? Será que tem pessoas querendo ele? Será que ele tem o rabo preso? Será que tem uma mulher atrás dele? Só que você vai virar o jogo, porque esse gatilho é muito forte nos homens. Quando você fala, olha, não vamos nesse bar, não? Por quê? Melhor não. Talvez tenha pessoas aí que eu quero evitar. Bom. Ele vai ficar maluco, porque ele vai pensar que tem um ex-namorado, vai pensar que tem um rolo, vai pensar que tem alguma coisa aí. E isso é muito forte. Quando ele for postar, você fala assim, ah, melhor nem me marcar, hein? Sabe? Vai brincando essa história do escondidinho. Ah, vamos sair daqui? Vamos para outro lugar? Ele sugeriu um restaurante. Nossa, vamos para outro restaurante? Porque esse não é boa ideia. E não fala muita coisa. Deixa vago. Porque a ideia é deixar ele fantasiar. Não entregue as imagens prontas para ele. Deixa ele fantasiar. Será que tem uma outra pessoa? Será que não tem outra pessoa? Será que é um ex-namorado? Será que é um ex-ficante? Será que é um rolo que ela já está ficando? Deixa ele alucinar. Quando ele alucina, melhor para você. Porque ele sempre vai alucinar o pior cenário. Vai sempre alucinar um homem mais bonito, um homem com mais gominhos, o homem com mais cabelo, com menos cabelo. A gente sempre acha que o outro é sempre mais do que a gente quando a gente está numa alucinando, numa posição de ansiedade ou desvantagem. Esse é o gatilho do escondidinho. O arquétipo, a metáfora do escondidinho. E aí vai trazendo essa brincadeira. Eu vejo muitos caras que eles querem fazer as coisas às escondidas, mas você vai fazer as coisas às escondidas. Pelo menos em alguns momentos. Para ele beber do próprio veneno dele. E olha, relacionamento é um jogo mental. É você contra a sua mente. Mas é um jogo psicológico. O que a gente está ativando aqui são armas psicológicas para esse cara ficar enlouquecido. E parece que num dado momento ele vai ficar incomodado. Mas é um incomodado bom, porque você está ativando o desafio, está ativando o instinto, o instinto de rivalidade entre os homens. Lembra que eu falei que nós somos bichos? Assiste Animal Planet, para você ver. O bicho lá fica guerreando, disputando a mulher. Isso é o natural. Isso é a natureza do bicho. Quando a gente fala do bicho, essa é a natureza do bicho. Nós somos bichos. Nós somos bichos. Ativando esse arquétipo. Você não precisa mentir. Você fala, vamos mudar de restaurante? Acho uma boa ideia ir para cá. Não dê muitas explicações. E aí o cara começa a cair nessa teia, nessa teia, até ele ficar psicologicamente envolvido, enlouquecido. E quanto mais você faz essa brincadeirinha com ele, de escondidinho, mais ele vai desejar você. Porque está ativando o desafio e o gatilho do adversário. E o seu valor de quebra, bum, explode. Porque você está dando as cartas. Você é o ouro. Parece que tem mais pessoas querendo você. Então você é o ouro. Você é o objeto de desejo. Você está sendo disputada aqui. Isso aconteceu com uma aluna minha do Método Mave. Eu vou contar exatamente por que o cara ficou maluco por ela. Mas antes de eu contar, bum, já deixa o seu like aqui agora. Deixa o like. Quando você deixa esse like, esse vídeo é espalhado para mais mulheres. E clique em inscrever-se para chegarmos a 2 milhões. A história é o seguinte. Eu estava analisando uma história de uma aluna minha, uma mentorada aluna do Método Mave. E ela tinha saído de um relacionamento e ela falou, eu não vou me relacionar. Eu não vou me relacionar de forma alguma. E ela ficou um ano, mais ou menos, sem se relacionar. E aí um amigo de infância começou a mandar mensagem para ela. Ei, tudo bom? Conversa vai, conversa vem. Ele começou a investir, investir. Ela, não, não. Eu falei que eu estou fechada. E o cara, cada vez que ela falava que estava fechada, mais doido ele ficava. Eu estou fechada para o amor. E ele falava, não, não. Eu quero você. Me deixa eu te fazer feliz. Me dá uma chance. Deixa eu te fazer feliz é ótimo. Quem disse que eu não estou feliz? Mas ele falava, me deixa eu te fazer feliz. Me dá uma chance. Tudo porque ela disse, eu não estou fechada para o relacionamento. Até que ela se rendeu. Ela deu um voto de confiança para ele. Eles começaram a ficar. Mas ela deu uma condição. A gente vai ficar escondidinho. Ninguém pode saber. Porque eu quero deixar tudo. E o cara cada vez ficava mais doido, mais doido com essa história de escondidinho. Dessa história de escondidinho. Inclusive, se você já foi vítima disso, bota um hashtag escondidinho aqui. Bota hashtag escondidinho para eu saber. Ou você já está fazendo escondidinho, ou você foi vítima do escondidinho. E se você foi vítima, não foi? Abarreabatador. Comenta aqui. Eu quero ler. Comenta aqui. E funcionou. O cara ficou maluco. E eu só falei para ela, cuidado, cuidado. Porque quando você começar a ficar com ele, você tem que fazer uma boa transição desse escondidinho. Qual que está? Por que está por trás disso? Não esqueça do seu valor e do desafio. Sempre tem que ter desafio. Como é que eu assino o desafio? Bom, é simples. Você só precisa continuar tendo a sua vida. Não colocar todas as cartas na mesa. Ah, agora a gente, agora não somos mais clandestinos. Agora estamos juntos. E ah, eu vou gritar para o mundo. Não é assim. Tem que ser gradativo. E mais importante, você nunca, nunca, nunca pode deixar de ter a sua vida. Sair sozinha, viver seus programas, fazer suas coisas, tá? Isso é muito importante. Se não, vai tudo por água abaixo. Por quê? Porque a posse mata o desejo. Anota aqui, a posse mata o desejo. Esse é o arquétipo do escondidinho. Se você gostou desse vídeo, já deixa um like aqui embaixo. Bum! Senta o dedo nesse like, se inscreve no canal. Bum! Estamos chegando a 2 milhões de inscritas. Eu quero chegar nesses 2 milhões de inscritas. Então, clica aqui se está valendo a pena. Olha, muitas pessoas assistem esse vídeo e não estão inscritas. Eu faço vídeos todo dia. Você clicando no inscrever, você vai receber as notificações. Clica agora em inscrever. Clicou nesse botão vermelho? Ou então nessa bolinha aqui, que fica aqui, a bolinha. Clicou? Perfeito. Agora você está inscrita, você me ajudou, eu estou te ajudando. Somos amigos. Para a gente terminar esse vídeo, vai no meu Instagram, roubeteiroventura. A gente se conecta muito mais. Lá eu posto no meu dia a dia com os meus filhos. Aqui, eles aqui, na capinha do meu celular. Vamos ver se vai aparecer. Filma. Não está filmando. Aqui, deu para ver? Pronto, filma. Aqui eu tenho que me esconder. Ah, eles aqui, está vendo? Lá você vai conhecer minha família, eu posto no meu dia a dia, eu brincando com eles. Eu faço, fazendo e acontecendo lá nos stories. Eu espero você lá no roubeteiroventura no Instagram. Um grande beijo, até lá. Tchau.